Olá amigo internauta, hoje a ANN traz notícias de paz, auxílio humanitário, processo de reconciliação e unidade na mensagem de saúde. O tema deste ano do Dia Internacional em Memória do Holocausto foi lembrança do Holocausto e educação, nossa responsabilidade compartilhada. A data recorda o ano de 1945, quando foram libertos os prisioneiros do campo de concentração de Auschwitz, local usado pelos nazistas para exterminar seres humanos. Cerimônias realizadas em várias partes do mundo também recordaram vítimas de genocídios em Camboja, Ruanda, Bósnia e Darfur. Num evento na Irlanda do Norte, o pastor adventista Weyer Squetzer declarou A medida que nos juntamos com outras pessoas ao redor do mundo para lembrar os horrores e a dor do Holocausto, o fazemos humildemente, orando pela vinda do nosso Messias para inaugurar uma nova criação em um mundo livre do mal, da violência e da dor. Do fim da segunda para a Primeira Guerra Mundial No ano em que se completam 100 anos do fim do conflito, a Igreja Adventista na Alemanha pede a seus fiéis que não participem direta ou indiretamente de uma guerra. O chamado a não violência foi publicado na edição de fevereiro da revista Adventistas Hoje, principal periódico da denominação do país. O último parágrafo do texto intitulado Valor da Paz diz Estamos convencidos de que a reconciliação, o perdão, a paz e a justiça podem prosperar apenas com base em um estilo de vida não violento, exemplificado na vida e morte do nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. A Dominica, país do Caribe com 73 mil habitantes, ainda se recupera do furacão Maria, que causou o pior desastre natural de sua história. Após a tormenta, a Igreja Adventista do sétimo dia atuou rápido e continua a enviar auxílio. No esforço entre igrejas, escolas e instituições, os fiéis têm focado na reconstrução da ilha. A igreja na região interamericana enviou dezenas de baldes com produtos de limpeza. Uma quantidade duas vezes maior com comida e utensílios domésticos foi enviado por um colégio adventista do Canadá. Além de artigos de primeira necessidade, uma equipe do Nordeste dos Estados Unidos ajudou a reconstruir uma igreja local. Até o fechamento dessa edição, outro time da região, além de voluntários de Trinidade e do Ministério Maranata Volunteers, estavam se planejando para continuar o processo de reconstrução de Dominica. O Comitê de Supervisão da Unidade Adventista adotou novos passos para a fase 2 do processo de reconciliação e adesão à administração da igreja. O método inclui a coleta de dados qualitativos e quantitativos no campo mundial. Espera-se que, através de visitas pessoais e diálogos com líderes das 13 sedes mundiais, territórios anexados e demais instituições, haja mais precisão para tratar com os que não aceitam as diretrizes do Escritório Mundial da Denominação. O Comitê de Supervisão da Unidade Adventista vai seguir trabalhando até o próximo concílio, no mês de outubro, quando se espera que a fase 2 do processo de reconciliação seja votada e concluída. A última notícia de hoje é sobre unidade, mas na divulgação de dados de saúde. Pensando em dar mais força à mensagem que distingue a igreja adventista do sétimo dia de todas as outras, fiéis do sul da Califórnia e profissionais da saúde, criaram o site wellchurches.com. Além de promover um excelente estilo de vida, a página nasce para examinar como a mensagem adventista de saúde é compartilhada nas igrejas. Em última instância, o site wellchurches é um canal para que informações dessa área sejam apresentadas com qualidade, uniformidade e amparadas em evidências. Espero que tenham desfrutado da seleção de notícias da ANN. Na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos voltar com mais informações de fé, amor e esperança. Um abraço, que Deus abençoe.